Encontro do Grupo Roda Mundo em Pomerode, Santa Catarina. Eu estou gravando esse vídeo dia 18 de março de 2023. O evento ocorre de 15 a 19. No entanto, quem participa de encontro sabe que o dia final pode ser considerado, para quem quer conhecer esse segmento, o penúltimo. Porque domingo 19, que é o caso, a maioria dos caravanistas opta por seguir para outros destinos ou mesmo retornar para suas casas. Esse foi o lugar onde nós optamos por ficar, estacionar, durante o evento. Agora eu estou gravando, partindo dos fundos que ficam atrás do pavilhão de evento, em direção à parte frontal. Então, temos motorhomes estacionados aqui nessa fileira, à minha esquerda e à minha direita. Alguns vêm com seus veículos de passeio juntos, para aquelas necessidades de mercado ou mesmo para que possam conhecer os pontos turísticos de Pomerode, que, aliás, são muitos. É uma cidade turística. Todos sabem que é a mais alemã do Brasil, inclusive. Hoje, o céu está mesclando azul com um pouquinho de nuvem cinzas. E eu vou seguindo. Depois que nós terminamos essa área aqui do asfalto, chegamos na área de bloquetos, que fica em uma das laterais do pavilhão de eventos. Tem diversos pavilhões dentro desse parque, cada um com sua utilização. Aqui foi destinado para pessoas com alguma dificuldade de mobilidade ou aquelas que vieram expor seus equipamentos ou mesmo vendê-los. Vamos encontrar, como sempre, nos encontros, os mais diversos tamanhos de veículos recreativos. Hoje, sábado, tem almoço que faz parte do pacote. Quando eu falo pacote, eu estou me referindo ao valor e os benefícios que quem está participando do encontro tem direito. Então, tem um almoço, ontem teve jantar, depois baile. Hoje, durante a tarde, algumas atividades e, à noite, um happy hour. E agora, eu já estou me aproximando, inclusive, da tenda onde tem algumas empresas expositoras. Podem ver, alguns já estão, inclusive, tomando chope. Olá! Esses aí aproveitam na sombra do todo e vão no choppinho. Seguindo, se observa. Veículos recreativos à venda e, logo à frente, além de venda, é lógico também, apresentação de montagens de empresas, fabricantes na região ou mesmo algumas que vieram de mais longe, sempre com o interesse de atender o público que ou quer trocar ou vai ainda ingressar no campismo, no caravanismo e quer ter sua casa como hotel andante. Retornando, para seguir em frente, em direção ao pórtico de entrada, temos alguns serviços, como sorveteria ambulante, aqui, churros, café, crepes, inclusive pastéis, depois um corredor com veículos de passeio estacionados e eu quero fazer uma ressalva. Este encontro aqui tem uma limitação de participantes de veículos recreativos. O número girou em torno de 270 por questões de exigência da própria administração municipal. Agora já se vê o pórtico de entrada logo à frente aonde eu vou a seguir. Aí está o pórtico de entrada do Parque de Eventos de Pomerode. A minha esquerda, uma concentração de veículos recreativos menores. Daqui a pouco eu me aproximo para demonstrar. E aí, à minha direita, temos veículos de vários tamanhos. Então, de onde eu estou filmando, se vê lá no fundo a área do pavilhão de festas. Normalmente, a administração atende nesse primeiro prédio aí do telhado mais baixo. E aí, ó, para a direita, vans, micro-ônibus, ônibus. Quer dizer, são carrocerias preparadas para receberem casas rodantes. Esse é o espaço à esquerda que eu mencionei há pouco, onde se concentram, normalmente, as campervans. Acomodando um bom número delas. Seguindo, agora eu vou à direita de quem entra no pórtico. Porque, além da ala de onde eu vim, lá dos fundos, onde estacionamos, tem muitas outras áreas, mesmo que tenha havido limitações, que estão agora ocupadas por veículos recreativos. Hoje temos a presença de algumas motos, talvez sejam visitantes ou ocupantes de motorhomes, que colocam no reboque, ou mesmo na garagem, tudo depende. Passando pela academia ao ar livre, aqui dentro do parque, uma nova ala com veículos recreativos estacionados. Aí é assim, cada um se acomoda dentro do local que é permitido e que melhor lhe convém. Aí nós subimos e vimos por aqui, novamente, uma variedade de modelos e marcas. Esse é um encontro tradicional, ocorre há muitos anos. É o primeiro que eu filmo, não sei se é que no ano passado eu não vim, mas é o primeiro que eu filmo com essa menor limitação de ocupantes dentro do parque. Segundo, me informaram em função da estrutura e também a preocupação com a segurança. Vocês devem ter percebido que à medida que eu estou caminhando se vêem mangueiras e cabos de luz. são necessários quando nós estamos participando de um evento. Nesse caso, é fornecida energia e pontos de água, porém, podemos fazer apenas o descarte das águas cinzas. Detritos sanitários, não, porém, como é um evento curto, o faremos em local apropriado ao sair do evento. Dando continuidade ao sair dessa ala, eu vou andar um pouco para chegar no próximo espaço destinado aos caravanistas que estão participando. lembrando que desse Motorhome eu também fiz vídeo de apresentação no canal. Quem montou foi a Partner Custom e é numa Sprinter 516, montagem em 2022. Sigo eu. Aqui temos uma estrada britada que vai nos levar ao pé do morro onde ainda vamos nos deparar com vários veículos recreativos. colorindo o espaço. Esse áudio é dos meus passos fazendo aquela caminhada gostosa no meio do que eu tanto amo. É assim que eu começo a filmar esse outro espaço. Mais uma vez lembrando das montagens diferenciadas marcas a gosto de todos. Os dois veículos que estão aparecendo tanto esse de cor ocre de dois andares como esse azul tem vídeo no meu canal. Postado já mais tempo e continuando aí por exemplo uma montagem com slide traseiro e lateral numa van a mata lá frente quando eu falei do pé do morro era isso que eu estava mencionando. aí nós vamos nos deparar com micro-ônibus com carrocerias que são montadas em cima de chassis muitos micro-ônibus em que a carroceria é totalmente montada e à medida que o caminho além do calor um bonito céu que nos recebe e esse contraste que é gostoso veículos maiores recebendo logo ao lado os menores são amigos que nos encontros se aproximam ainda mais trailer tem mais de um eu já devo ter filmado outros enquanto caminhava apenas não referi um ônibus de grande porte logo à frente essa RAN 2500 tem vídeo no meu canal faz tempo que eu fiz que eu fiz o registro aí temos um caminhão off-road depois lá um outro caminhão casa e vai indo a fila vai até lá em cima onde eu chego daqui a pouquinho e girando a câmera tem toda uma ala de veículos recreativos estacionados no pátio que nós chamamos de Britado aqui à medida que a gente começa a ter uma pequena subida motorhomes também acomodados em ambas as laterais dessa rua é preciso destacar que aonde o nível não é dos melhores o pessoal usa ou os niveladores normais ou aqui no caso o macaqueado com o hidráulico aí temos um cachorrinho na janela nesse motorhome possivelmente os proprietários foram almoçar e eu vou mais um pouco quem já é seguidor do meu canal há tempos sabe que em outros encontros isso aqui estava sempre totalmente tomado de motorhomes inclusive uma área que daqui a pouco eu chego que é depois do lago e também dentro do campo de futebol nada mais disso é possível ocupar por determinação da administração municipal meu vídeo lógico nessas circunstâncias em que eu estou gravando vai sair bom eu estava falando que meu vídeo acho que eu cortei uma parte aí que eu interrompi para conversar com uma pessoa mas meu vídeo vai sair tremido porque eu estou caminhando eu gosto de ir caminhando e registrando ao mesmo tempo uma Kombi com o teto família campista outro ônibus aí de grande porte trailer as diferenças é que atrai esse é um trailer super antigo mais montagem chassi cabine micro ônibus e aqui bem ao canto temos trailer micro ônibus e esse motorhome e eu vim daí de baixo agora eu vou seguir a trilha para chegar até o lago essa é uma trilha em que muitos caravanistas aproveitam para fazer suas caminhadas enquanto permanecem no evento ela é super gostosa porque tem uma pontezinha com uma água que vem do morro límpida a única desvantagem que eu vejo que aqui eu preciso passar rápido que os mosquitos andam atacando a fora isso magnífico e essa é a parte do lago com número reduzido de ocupantes a vista é de perder o fôlego ainda seguindo pela trilha se vê lá embaixo um pouquinho do azul do causa sobre rodas e aí eu vou chegar numa ala acima que é onde eu falei que antigamente dentro circulando na verdade o campo de futebol também se estacionava um motorhome inclusive aqui onde agora tem quadras esportivas dentro da estrutura do parque para os munícipes cancha de skate e daqui nós temos uma visão dos fundos do pavilhão da quantidade de motorhomes que ocupam o espaço e especificamente o campo de futebol está aí à frente ele tem todo um círculo asfaltado que a parte de dentro e a parte de fora em eventos que eu gravei em ocasiões anteriores ficavam tomados inclusive toda essa ala aqui o céu continua favorecendo essa minha caminhada pelas áreas do parque iluminando o meu caminho porque quando eu falo tanto nesse céu azul é porque vivemos tempos de chuvas intensas por aqui temos uma quaresmeira florida e aí já indo para o final do meu vídeo essa parte que eu gravo então pelo lado de cima porque quando eu comecei eu saí exatamente daqui onde aparece nosso motorhome bem lá à frente é o primeiro lá embaixo aí eu caminhei por aquela rua no meio e agora eu termino andando por aqui mais uma vez nesse pátio há possibilidade de acampar em motorhomes de vários tamanhos e eles vão numa sequência ocupando ainda toda a lateral pelo outro lado do pavilhão de festas então vídeo gravado dia 18 de março de 2023 é um sábado ensolarado encontro do grupo Rodamundo Pomerode Santa Catarina e aí e aí Obrigado.